Oi pessoal, o mundo aquático é lindo e maravilhoso. O pelicano e o pato são duas aves semelhantes que disputam o mesmo habitat. O pelicano são aves marinhas que medem cerca de 1,20m de comprimento e envergadura de 2m. Portanto, extremamente adaptados ao ambiente marinho, se alimentam e vivem praticamente toda a vida na água, retornando à terra apenas para nidificar. Possuem 4 dedos unidos para que auxiliam na natação. Alimentam-se principalmente de peixes. O seu bico é longo e possui uma bolsa ou papo, estrutura que auxilia na pesca das presas. Mas poderia um pelicano engolir um pato? Ospato é o nome comum dado a algumas espécies de aves, que compreende também os gansos e os marrecos. São aves, que habitam corpos de água, como as margens de rios, os lagos, os pantanais e áreas alagadas. Ele mede de 48 a 55 cm de comprimento, com cabeça e pescoço negro, dorso, asas e causas cinzas. Mas quando um pelicano está com fome, poderia devorar um pato? Nas imagens tiradas por um fotógrafo, mostra um pelicano devorando um pato. Não se sabe ao certo o lugar exato da foto. Mas no mundo aquático animal, tudo é possível. Obrigado.